A farmacologia permite que a gente tenha remédio para quase tudo, essa é a verdade. Estamos buscando cada vez mais, sempre não para. A biomedicina é incrível, a farmacologia. Mas mesmo assim, todo mundo conhece aquele chazinho da avó, que cura dor de barriga, por exemplo, até outras coisas. Uma planta medicinal que vai tratar alguma doença. Os índios já sabem disso há muito tempo. E para conhecer mais sobre essas plantas, tirar algumas dúvidas que a gente acompanha agora, a primeira reportagem sobre plantas medicinais, algumas iniciativas muito legais aqui da capital, que levam esse conhecimento adiante. O Lucas Leal foi em busca de detalhes. Vamos ver. Na infinitude dos diferentes tons de verde, será possível encontrar a cura para uma dor? No passeio pelo horto do hospital universitário, o César, médico e um dos coordenadores do lugar, me indicou algumas plantas que ajudam em tratamentos. Essa planta aqui, que é a pata de vaca, porque ela parece a impressão da pata de uma vaca, ela tem espinho e ela tem a flor branca. Então essa aqui é a planta muito utilizada há bastante tempo pela população para tratar diabetes, essas coisas assim. E aí faz chá. Faz chá da folha. Ou seja, esse é um universo com muitas variações e diferentes possibilidades de uso. A população utiliza muito as ervas cidreiras, né? A gente está numa época de muita ansiedade, então nós temos pelo menos oito tipos de plantas diferentes, chamadas de ervas cidreiras. A arnica é uma das plantas também bastante utilizadas. Também nós temos, assim, umas dez espécies de plantas diferentes, chamadas de arnica. Os boldos também, que nós temos várias espécies de boldo, né? Que são utilizadas. Então você vê que tem um rol muito grande de planta. Mas o que traz saúde nesse sentido pode também trazer riscos. Por isso, é preciso ter cuidado ao fazer o uso das plantas. Um dia veio uma senhora e pegou uma planta que tem lá na frente, chamada chapéu do Napoleão, botou na sacola dela e começou a perguntar onde é que estava o responsável por esse oito e tal, porque ela queria conversar e tal. E ela disse, tu quer ver a folha que eu peguei? Sim, me mostra. Quando ela tirou, eu disse, pô, essa folha aqui, se você tomar um chá disso, tu pode morrer. Porque aquela planta, ela é muito tóxica para uso interno. É proibido, inclusive, né? E aí eu vim com ela para mostrar qual era o sabugueiro. Então, a identificação correta da planta que você vai utilizar é um princípio muito importante para o uso seguro de plantas medicinais. O fato é que nesse mundo globalizado, imediatista e carregado de correrias, tem muita gente que busca em comprimidos, desenvolvidos em laboratórios, o silêncio para as dores. Só que esse é um hábito que também faz mal. O Brasil é um dos maiores, o mundo todo, consumidores de drogas para depressão, para ansiedade. Nos Estados Unidos, existe muita morte por uso abusivo de opioides, porque não se utiliza outras práticas terapêuticas. Então, nós ficamos reféns de uma economia que não é solidária. Ela, na verdade, acaba sendo mais destrutiva. Basicamente, seria dizer que há uma necessidade de reeducação em vários sentidos. A gente não investiu dinheiro externo para convidar alguém para vir aqui, não. Nós mesmos estudamos, vamos à literatura e fazemos esse tipo de trabalho. Procuramos sempre informar as plantas que são mais seguras para uso, porque tem plantas que não são tão seguras. E elas são variadas em cores, tamanhos, cheiros, como essas aqui, desse lugar que a gente está, que é um banco de mudas e sementes, no Jardim Botânico de Florianópolis. As espécies são muito bem cuidadas. E daqui, gente, elas saem para, por exemplo, centros de saúde e centros de educação. Espécies como essa daqui, vamos ver se vocês conhecem. Essa é a arnica, usada para tratar contusões musculares. Ela é de bem fácil cultivo. Aqui no Brasil, o uso dela é bastante difundido. As pessoas utilizam muito a arnica como uso tópico. Então, normalmente, o que se faz? Se faz uma solução com álcool, tanto das folhas quanto das flores, para utilizar em determinados locais de torções, de dores. Ela está bastante associada a isso. Não pode ser utilizada ingerindo. É uma planta, isso é bastante importante a gente destacar das plantas medicinais, saber qual é a parte dela que tem a propriedade medicinal associada e como que a gente vai fazer utilização, qual é a via de uso. E a arnica é uma planta que não se ingere. É uma planta que a gente utiliza com emplastos e tudo isso relacionado a torções e dores e contusões. Esse viveiro de mudas é uma iniciativa do programa Cultiva Floripa, que a Gabriela faz parte. Dessas plantas que nós temos aqui saem as mudas, saem as sementes, tanto para a implantação de canteiros medicinais nos centros de saúde, como também numa estufa que nós temos logo ali atrás. Nós produzimos também hortaliças e outras plantas, outras mudas, que podem atender as hortas escolares e as hortas comunitárias, que também fazem parte do Cultiva Floripa. Aqui a gente tem a conhecidíssima babosa, que é muito fácil da gente encontrar em vários pontos de floripa, que também tem várias propriedades importantes. Exatamente. Nós temos a babosa, é uma planta medicinal bastante conhecida. Ela se adapta super bem, é muito fácil o cultivo, tanto em lugares com pouca irrigação, porque ela é uma suculenta, então ela não é exigente em água. Ela gosta de bastante sol, então é bem fácil o cultivo e ela tem uma propriedade medicinal muito interessante, que está associada justamente com essa mucilagem, né? Essa mucilagem transparente que vem na folha da babosa, que pode ser utilizada para o tratamento de afecções de pele. Então seriam ferimentos, queimaduras, a gente utiliza essa mucilagem da babosa. Só passar em cima. Só passar. E olha, falar das plantas medicinais é também falar de ciência. Os tratamentos têm embasamento no conhecimento acadêmico e em pesquisas científicas. Todas as plantas que nós mantemos aqui no Jardim Botânico e que vão ser levadas para centros de saúde, para implantação de hortas, elas têm esse respaldo científico para a utilização e uma eficácia comprovada. Isso é fundamental que a gente resgate aqui, principalmente na cidade de Florianópolis, onde nós temos várias plantas adaptadas à região e que já tem esse uso comprovado e associado pela população. Quem ganha é a cidade, os moradores. Até porque oficinas abertas são desenvolvidas para formar e informar. A população é convidada a participar, inclusive a plantar no estabelecimento, na implantação desses canteiros, contribuindo com mudas, onde a gente recebe e também pode fazer troca de mudas e ao mesmo tempo utilizar aquele espaço como um espaço didático e de socialização, realmente. É saúde, coletividade e serviço para Floripa. Um movimento que cura, literalmente.